O prefeito da cidade X estava sendo investigado pelo Ministério Público por, supostamente ter permitido a aquisição de imóvel pelo município na data de 1º de janeiro de 2022, mediante compra, por valores superiores ao preço de mercado. Ao membro do Ministério Público, antes da propositura da ação judicial, propôs ao prefeito a celebração de um acordo de não-persecução cível sobre o caso, hipotético, de acordo com a Lei nº 8.429, 92, é correto afirmar que se descumprido o acordo de não-persecução cível, o prefeito ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contados do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não-persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados. § 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento.